É que a minha corela chega ali, além ao Bico do Certo, é isto aqui tudo, não é só por ser meu, já há 15 anos que eu vou de fogo muito grande aqui, há 15 anos. Está mesmo aqui ao pé das casas e não se vê atividade nenhuma de bombeiros? Praticamente, nada. Onde é que vê? Estão além? Estão além, estados além, no sumo da estrada. Neste momento estamos muito perto, já acho. Então estamos ao pé do sogro. O fogo está lá com outros povos, como nós, outros povos que fazem assim. Neste momento o fogo dirige-se para a zona do Alferso? Exatamente. Já está lá, já está para lá. Já está lá com o Alferso, já fez o fogo para mim, outro fogo. O meu filho está ali com o nosso lá. Muito bem. Eu nunca vou dormir desta noite tão duro. Nem eu, pois o pobre do meu filho também não dorme. Como é que vai ficar no meu filho? O fogo está por paredes meias com a entrada do apelo. da Vila de Montchique. Um habitante da Vila de Montchique diz-nos que está a menos de 500 metros da entrada da Vila. Conseguimos ver aqui as chamas pertíssimo das casas. Aqui uma casa ao fundo com as chamas. Boa tarde. O senhor está aqui a tentar... A ver se consigo fazer alguma coisa. Esta casa atrás de nós é a sua casa. E receia que... É pá, agora aqui é limpe. Ninguém limpa nada. Isto é uma camada de... É limpe. Agora, um faguisco, uma coisa qualquer, um gosta tanto de sapapagode. Só se lembram disto nesta altura. É pá, na praia. Os bombeiros pediram para... Os bombeiros também não dão a feta de que é que se vai meter a lente. Mas os bombeiros pediram-no para sair daqui? Não, não, nem é para ir. Não é para ir. Não é para ir sair, não, mas aqui é tarde. Estou segurando-se a fugir aqui. Ai, não é que ele vai... Ai, que eles não trovo. Até que fugi. Bem, nós conseguimos ver ao fundo, ao fundo deste bala, uma casa. Com os bombeiros a tentar, ao fundo, apagar as chamas, as lavareiras altíssimas. Mas... bastante complicado. Nós estamos a... recordo que nós estamos a menos de 500 metros da entrada da Vila de Bom Chico. Uma vila que tem sensivelmente entre 8 a 9 habitantes. Uma vila que as autoridades resolveram não evacuar. E nós vamos ter que, neste momento, sair do local, entraremos em direto assim por... Tchau, tchau, tchau.